E hoje o vídeo vai ser para te mostrar 5 GPS para bike que estão custando abaixo de R$500 E nós vamos fazer aqui um comparativo entre todos esses modelos Vamos ver aqui quais são as suas vantagens e desvantagens E além disso eu vou te falar qual deles tem o melhor custo-benefício E no final eu ainda vou dizer qual que eu realmente compraria para mim dessa lista aqui Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle Pessoal, então eu listei aqui 5 modelos de ciclo computador com GPS para bike Você pode ficar à vontade para escolher qualquer um desses modelos aqui da lista A minha ideia aqui não é fazer com que você compre este ou aquele modelo Mas sim mostrar para vocês as opções de GPS para bike que a gente tem no mercado aí Abaixo dos R$500 E os modelos da lista serão o Atrio Iron O IGP Sports modelo IGS 10 Shoss G+, Absolute Nero E o IGP Sports IGS 50E Primeiro ponto para analisarmos, a tela Todos os modelos dessa lista são bem compactos E tem a sua tela aí entre 1,8 até 2 polegadas Nenhum deles possui tela colorida O que já era de se esperar em equipamentos dessa categoria Já que esse tipo de tecnologia são encontrados apenas em equipamentos mais caros Porém todos eles tem sensor de luz automático Que é aquele sistema que acende e apaga de acordo com o nascer e o pôr do sol Bateria Esse é um quesito muito importante, muito bom para que você avalie na hora de comprar um ciclo computador Nesse caso todos os modelos da lista apresentaram bom desempenho Tendo aí uma variação de 22 até 30 horas No entanto nós vamos considerar aqui que essa quantidade de horas Desde os 22 até 30 horas É bem suficiente para qualquer tipo de pedal Desde aqueles mais curtos durante a semana Aqueles treinos mais rápidos Até mesmo aquele longão de final de semana Agora nós vamos falar de sensores Bluetooth e tecnologia ANT+, vamos ver quais deles que tem essa função Primeiramente vamos falar da tecnologia ANT+, que é aquele sistema que te permite aí conectar um sensor de cadência Ou uma cinta de frequência cardíaca por exemplo Nesse caso o XOSG+, o IGS-10 e o IGS-50E Todos os três já possuem essa função Isso porque esse tipo de tecnologia ele é compatível com diversos dispositivos desse meio Indiferente da marca Ou seja, caso por exemplo você tenha aí já uma cinta cardíaca Que seja de uma marca totalmente diferente do equipamento Ainda assim ele reconhece e funciona muito bem Esse é um ponto bastante positivo aqui nesse caso galera Ó, e esses mesmos três equipamentos são os únicos que tem transmissão via Bluetooth Isso significa que cada um deles tem o seu próprio aplicativo E através desse aplicativo você tem uma comunicação direta com o seu GPS E aí é claro, quando você faz essa comunicação Além de você poder também alterar as configurações Mexer nele por ali, fazer todas as configurações necessárias Com bastante praticidade e facilidade Também facilita bastante para você transferir depois da sua atividade Diretamente para o Strava por exemplo E sendo assim o Atrio Iron e o Nero Absolute Não possuem nenhuma dessas duas tecnologias Ou seja, Atrio Iron e Nero Absolute Não possuem sensores seja Bluetooth ou seja ANT+. E o próximo ponto que nós vamos analisar É a disposição das informações que são colocadas na tela de cada equipamento Nesse caso o Nero Absolute É o que fica lá para trás como o último colocado Já que ele traz apenas duas informações na tela Sendo fixa sempre a velocidade Te dando a opção somente de você mexer nas informações abaixo E no final ele te entrega apenas sete tipos de dados Ou seja, sete informações Nada mais que isso Enquanto os seus concorrentes chegam a te entregar aí Quinze tipos de informação Sendo que você pode dividir essas informações por páginas E cada página suporta até cinco informação Aí fica a seu gosto para configurar Lembrando que o XOS G+, que é um equipamento que eu já fiz um review aqui no canal Caso você tenha interesse Você pode clicar aqui no card Eu também estou deixando o link aqui na descrição Esse equipamento, apesar de ele fornecer aí Quinze tipos de informações Essas informações já estão gravadas de fábrica Você não consegue alterar Ele te dá apenas três telas E cada tela te fornece cinco tipos de informações Mas mesmo assim, ele é um equipamento bem interessante Resistência à água Todos eles oferecem tecnologia de resistência à água Mas apesar disso, eu não recomendo que você deixe nenhum desses equipamentos Mergulhar diretamente na água Ou então que você jogue aí um jato muito forte de água sobre eles Porém, aquela chuva que você pega durante um treino Durante um pedal Tranquilamente, todos eles estão capacitados aí Para não sofrer nenhum tipo de avaria E ainda falando de resistência Todos eles são feitos de material plástico Nenhum deles tem algum tipo de proteção extra Nem nada assim Principalmente na tela Então todos eles eu recomendo que você Tome bastante cuidado Navegação por mapas Infelizmente, pessoal Nenhum desses equipamentos aqui Possuem navegação por mapa Mas essa é mais uma função Que a gente também não poderia esperar Que houvesse em equipamentos dessa categoria Já que eles são equipamentos aí Considerados de entrada Equipamentos de baixo custo Mas aproveitando a oportunidade Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Já se inscreve e ativa as notificações Porque muito em breve Eu vou trazer aqui para vocês uma lista completa De outros GPS que tenham bons preços E que todos suportem mapas Caso seja o teu interesse Ativa aí as notificações E uma outra informação que eu acho bem relevante A gente colocar aqui É que todos eles também Possuem aquela função de auto-pausa Ou seja, quando você está praticando lá a sua atividade Parou, ele pausa automático Voltou a iniciar Ele retoma a sua atividade Para que você aí não perca nenhuma informação E aí não dê uma perda na sua média aí Que muita gente gosta de manter ela intacta Uma outra função que eu acho interessante Que um ciclocomputador te ofereça É quando ele te mostra a temperatura do ambiente Nesse caso aqui O único equipamento que não tem essa função É o Absolute Nero Os demais marcam normalmente A temperatura em graus Celsius E agora é lógico Uma das coisas mais importantes Vamos falar do preço desses equipamentos Começando pelo Nero Absolute Você pode encontrar esse equipamento Por volta de R$259 Já o AtriWire Você encontra ele na faixa de uns R$350 E o IGP-IGS-10S Também você pode encontrar Na faixa aí de R$300 até R$350 Já o Shaws G+, Você encontra ele aí na faixa de uns R$300 E por último O IGS-50E Ficou o mais caro da nossa lista Mas ainda abaixo dos R$500 Você encontra ele aí Na faixa de uns R$450 Na minha opinião De todos eles O melhor custo-benefício aqui É o Shaws G+. Isso pessoal Simplesmente porque ele tem Todas as funções dos seus concorrentes Além é claro De ter um preço muito bacana Para a sua categoria Então na minha opinião O Shaws G+, É o que tem o melhor custo-benefício Que é aquele equipamento Que os seus benefícios Justificam o seu preço Mas caso você me pergunte Qual realmente eu escolheria Eu iria de IGS-50E Eu tive a oportunidade Inclusive de fazer um review E alguns testes desse equipamento Fiz já um vídeo Tá aqui no canal também Você pode assistir clicando no card E durante os meus testes Eu percebi que é um equipamento Muito bom Ele é resistente E apesar de ele ser um pouco mais caro Que os seus concorrentes Ele ainda fica aí Abaixo dos R$500 O que não torna ele Um equipamento Super caro aí no mercado Porque a gente sabe Que tem equipamentos Muito mais caros Que esses aí E muitas dessas vezes Nem são tão bons Quanto esse equipamento aqui Essa então foi a lista de hoje 5 equipamentos 5 ciclocomputadores Com GPS Para a sua bicicleta Que estão custando aí Abaixo de R$500 Bom galera Agora eu quero pedir Para que você deixe aqui Nos comentários O que você achou Desse vídeo aqui O que você achou De algum desses modelos Caso você tenha dúvidas Ou se tem algum modelo Desse aqui em específico Que você queira saber Um pouco mais de informação Deixa para mim aqui Nos comentários Quem sabe a gente traz um vídeo aí Falando dele Para poder te ajudar também Pessoal O vídeo de hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece aí De conferir a sua inscrição Mais uma vez no canal Deixa aquele like Porque fortalece demais O nosso trabalho aqui Tá bom Aqui do ladinho Tô deixando mais dois vídeos Que pode ser do teu interesse também Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau